Oiê, lindas e lindas! Tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo. Nesse vídeo, vou fazer mostrando pra vocês como eu organizo a minha gaveta da Esmaltaria. Já publiquei um short, tá? Vou falar, mostrei. O vídeo que eu ia fazer completo vai estar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem na minha gaveta, vou retirar pra fora. Eu vou organizar bem, vou organizar o que eu sempre falo. Vou manter a organizada, a tela bem repetida, mas não tem como testar. A gente faz o posto pra vocês e as fãs, desde a vida, desde oito. Então, se for ela para o vídeo, eu vou chamar o vídeo, eu vou chamar o vídeo, eu vou chamar o vídeo. Eu vou colocar aqui, o posto da mesa, 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 o posto da mesa. Eu vou chamar o vídeo. 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 Eu vou chamar o vídeo aqui, ó. Pra que a gente já possa dar uma organização nessa baguncinha. Fala aqui pra mim, pessoal. Se você não tem as suas coisas na esmaltaria, você não já é muito burro. Se você não tem uma organizada, porque você também quer. É assim, né? É assim, o equilíbrio, né? Não o equilíbrio, eu posso dizer. O controle. Pra deixar tudo organizado. Fala frango, sabe? O que eu fiz aqui, ó, o vídeo. Aqui, ó, o que que eu fiz aqui? Coloquei a minha fibra, ó, o papel de vidro. Já abri a minha fibra. Vocês aí que trabalham com fibra? Fibra de vidro? Olha o que foi que eu fiz. Não tem um depósitozinho pra colocar ela já ajeitadinha? Peguei papel de caderno mesmo. Então, já isso é uma ideia, uma dica pra vocês, tá? Vocês que estão assim como eu. Abri a fibra. Olha, quando você for precisar da fibra, você só pega um assim, já corta o tamanho que você vai querer e já coloca lá, tá bom? Fica bem mais organizado. E o tempo também, né? A gente já conta também com o tempo, que não vai perder tempo. Então, já coloca aqui a minha fibra. Ela tava dentro desse taquinho, ó, que ainda tem. Dessa forma aqui, gente. Toda vez que eu ia fazer o alongamento de fibra de vidro, dava aquele trabalho pra abrir, pra cortar. Então, eu não abri todos porque... Aqui eu vou aproveitar só algumas coisas, porque tá todo espiado. Eu deixei o restante aqui, tá bom? E aí, os melhores, eu peguei e coloquei aqui. Então, fica bem mais prático. Já tá aí um truque, uma ideia pra vocês. Coloca aqui pra cá, curtinho. Vou pegar a minha gel. Gente, outra coisa. Não tem nada a ver com o conteúdo daqui, mas eu já quero dar uma dica pra vocês. Que esse XD, não comprem, tá? Não gostei. Ele sai muito rápido. Então, quando vocês for usar um gel na... Nas notarinhas de vocês, comprem... Esse ou é esse? Compre gés assim, ó. Poligel, que é mais... Mais forte. É um pouco mais caro, é. Mas ele dura mais. Inclusive, é esse aqui que eu uso pra fazer a estrutura, fazer blindagem, fazer tudo. E ele dura mais, tá? Ele é bem mais resistente. Agora, esse XD é só mesmo pra você perder dinheiro, tá bom? Vou retirar esse papel, porque eu também gosto de... Dar uma limpada. Sem papel, porque fica cheio de poeira, olha só. Cheio de poeira. Aí, aqui, pessoal, onde tem um pouco de... De gel, né? Que caiu, eu venho com álcool 70. E vou vir, vamos limpar, ó. Pra deixar bem... Enquim nessa parte aqui. Gosto sempre de ficar o plástico, né? Porque o plástico, ele, de qualquer forma, ele protege a madeira, né? Madeira não, a gaveta. E olha só. Eu já coloco aqui. Deixa aqui pra... Tá um pouquinho dentro, porque tem... Tem gel. Eu coloco 70. E já tiro aquele... O volume do gel que cai aqui, tá? Olha como é simples e fácil de limpar uma gaveta. A minha é pequena, né? Tem gente que tem gaveta grande, gavetão. Mas essa aqui é pequena. E dá, realmente, pra... Ter um controle de... Organização. Mas, gente, quando tem cliente, não tem como organizar. A gente vai pegando uma coisa, vai pegando outra. E acaba, realmente, deixando tudo desorganizado. Agora, como eu tirei tudo, já tenho uma limpada, vou organizar novamente no lugar. Então, bora lá pra organização novamente. Por que que eu fiz assim? Porque eu já tenho... Vou tirar o pó. Vou tirando o pó assim, gente. Porque, às vezes, fica aquele pó que a gente lixa a unha e já cai aqui. Então, eu vou dando uma limpada. Vou organizando aqui, ó. Gosto sempre de colocar os glitter aqui. Que quando eu abro, eu já vejo eles aqui, né? Ficar perdendo tempo. Não ficar procurando. Então, eu já coloco aqui, bem organizado, com a ponta. Esses cremes, eu costumo colocar assim. São os cremes bons das mãos, que eu sempre aproveito. Mais limpa. Vou colocar essa escova aqui, que eu também estou sempre precisando. E o graper. Vou colocar... Olha, os meus... Minhas... Me chamam isso aqui? Ah, esqueci. Vou lembrar já pra vocês. Aqui, ó. As minhas lixas. Mais lixas. Já coloco assim. Porque assim, eu sempre preciso, né? De um papelzinho. Eu também uso muitos aqui, gente. Vou fazer o alongamento. Quando eu estou fazendo um... Alongamento em... Tiff. Aí, eu coloco... Agora, eu vou colocar isso aqui. Junto com os brilhantes. Gente, esqueci essas pedrinhas, como chamam... Como chamam, né? Veio assim. Deixar a decoração aqui, ó. Entendeu? Minhas poligiam, vou colocar aqui. Um lixo que eu coloco aqui. Esse aqui, eu vou dar uma adotada. Porque fica sempre brilhante. Esse também, não gostei da Rede Love, tá, gente? Não é bom. Então, no momento, eu estou deixando aqui. Assim, pra se aparecer assim um... Tipo... Uma coisa que eu quero provar, quero testar. Entendeu? Aí, eu já tenho. Mas, eu não vou usar na minha cliente essa marca. Porque, realmente... Eu não gostei. Não sei se você se identificou ou gostou. Cada um é cada um, né? Eu, particularmente, não vou usar na minha cliente. Tá? A esponjinha, fazer decoração. O óleozinho. Tem um abençoar da igreja. Eu coloco sempre para abençoar. As minhas pisilinhas, né? Fazer alinhamento também. Fazer acurbatura. Aqui é os meus pincéis. Coloco aqui, ó. Coloco aqui em primeiro lugar. Pra não ficar... Também, pra gente ter que ir procurando. Meio pincelzinho pra limpar. Mais lixa. Aqui só são lixas. Lixas pequenas, certo? Vou deixar aqui assim. Aí, aqui também serve pra limpar, ó. Um cantinho. Um canetão. Mais pincéis. Vou deixar aqui assim. E um pincelzinho. Aí, isso aqui é pra corte do melhoramento. Mais lixa. Muito pincel e mais lixa. Olha só como é fácil e prático de limpar uma gaveta. Tá? Vou colocar os meus fibras aqui. Essas fibras que eu já ajeitei. Pra não perder tempo. Pra não chegar uma fibra, né? Fibra de vidro. Eu já tô aqui organizada. Isso aqui, pessoal. A gente faz umas florzinhas. Fica perfeito. Aqui, uma pincel. Já deixa aqui, ó. Se a cliente quiser uma flor, alguma coisa, uma pétala. Então, com aquela dor, a gente consegue fazer muito bem. Pra deixar bem perfeitinha. Deixar esse dinheiro aqui, que se eu precisar. Ai, gente. Tá colando aqui, ó. O gel. Pronto, pessoal. Já ajeitei. Vocês viram que não é difícil. Vou tentar manter ela assim. Organizada assim. Só que é impossível. Quando chegou o cliente, eu desorganizo tudo. Mas também não é difícil ajeitar. Quando for pra ajeitar, a gente já ajeita ali rapidez. É só não deixar ficar mais bagunçado. Quando você vê que tá bagunçado, já vai lá. Gente, é tão bom, né? Trabalhar na organização. Quem gosta de trabalhar com organização? E esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Ficou rápido. Gostei pra vocês como eu limpo aplicar aqui. E agora... O vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já ajeitei minha gaveta. Agora vou ajeitar aqui a parte de cima, tá? Esperar a minha cliente chegar. É isso. Que Deus abençoe todas vocês. Manipures em esse ano. Todas as pessoas que estão pensando em ser manicurem na missão. E todos vocês, tá, pessoal? Estão vendo esse vídeo. Que Jesus abra seus corações. Sejam as pessoas melhores pra cada dia. E esperando pela volta de Jesus, né? Isso é importante. É ter um local de passagem. Enquanto nós estamos por aqui, nós estamos tentando fazer o plano, né, pessoal? Costumo falar, pessoal, que bom só Deus. O ser humano, ele sempre vai ter o seu lado, não totalmente bom, né? Mas a gente vai se espelhando no Senhor, vamos fazendo o exemplo que ele mandou, né? E obedecendo a sua palavra que tudo vai dar certo no final. Grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe seus lados, suas vidas. E não deixa de deixar aquele like maroto. Curtiu o canal bastante, pessoal? Porque eu quero ter motivação de gravar mais vídeos. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e compartilha com alguém. Comenta aqui pra seu comentário se você gostaria de ver o que eu trouxesse no canal. Eu só quero que você tenha parte dele. Não deixe de participar. Um beijo na missão. Até mais.